Há mais de duas décadas eu tenho estudado os impactos da tecnologia na sociedade. Quando você vê uma criança de menos de um ano viciada em celular, que não consegue ficar quieta sem ter um celular do lado, a gente começa a ver que tem alguma coisa errada. Aqui um alerta importante, não existem soluções milagrosas. O que existe na prática é trabalho duro, trabalho de sermos pais, mães, avôs, avós, educadores, pediatras, no mundo real e não somente no papel, ou melhor, na tela do celular. Aqui em casa meu filho já é um pouco mais velho, porém sempre converso com ele sobre os benefícios e malefícios que a internet pode causar. E também sempre relembro que a vida acontece mesmo aqui, do lado de fora da tela. Os primeiros problemas são os problemas explícitos, que todos nós de uma forma ou de outra já vivenciamos ou tivemos medo que nossos filhos vivenciassem. E aqui eu posso listar os desafios da internet, como baleia azul, boneca moma, fomento a autolesão, fomento a suicídio, pornografia, predadores sexuais online, influências ruins no mundo cibernético, conteúdos inadequados no YouTube, ciberbullying, nudes, entre outros. A primeira estratégia para criar desinteresse é uma estratégia usada nos primórdios dos seres humanos, né? Que qual é? A companhia física dos pais, avós, tios, irmãos, familiares, responsáveis, nada no mundo online substitui a presença humana de pessoas que vão dar amor. Então é de suma importância apresentar o mundo offline para elas. Uma outra dica dificulta a localização dos apps, principalmente os joguinhos, dentro do celular ou do tablet. Coloca eles longe da tela inicial, para que a criança não abra e já dê de cara com aquele aplicativo. Uma das coisas que mais chamam a atenção é a quantidade de aplicativos que tem para monitoramento de tempo e de conteúdo que nossos filhos têm acesso. Deu sete horas da noite, a criança ainda está pilhada em ver desenho no celular ou ver desenho no tablet, você muda a tela de colorida para preta e branca. Aquilo ali já começa a gerar um desinteresse da criança. Isso vale para nós adultos também. E é uma estratégia que eu adoro. Vira e mexe eu uso no meu celular. Quer dizer, eu estou muito ansioso, estou correndo no trabalho, vejo que eu estou toda hora indo para o celular para procurar alguma coisa, coloca a tela preta e branca. Já vai dar uma desacelerada nas pessoas. É extremamente útil e isso como estratégia para você controlar o tempo de exposição dos seus filhos é de suma importância. A internet tem sim conteúdos positivos e interessantes de serem abordados. Mas, por outro lado, há conteúdos que as crianças não têm maturidade para ter acesso ainda. Fora o perigo da pedofilia virtual, algo que está crescendo muito ultimamente. E aqui eu faço um alerta mais uma vez. Não é que você tenha que tirar o seu filho da tecnologia, pelo contrário. Mas você tem que criar estratégias de desinteresse. De não criar crianças e adolescentes viciados. Música 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 Música